Boa tarde. Então, vamos dizer que é o arroz com feijão, que é o simples e o objetivo. Mas, graças a Deus, vem dando certo. A gente vem trabalhando muito para isso. O Plínio é um excelente jogador, um cara experiente, um cara que já viveu bastante situações e vem me ajudando também. E não só ele, isso é mérito também da equipe que vem nos apoiando, vem nos ajudando. Porque a gente fala, a gente brinca lá que a marcação vem do ataque. E isso é fundamental para que a gente possa estar sobressaindo lá atrás. Primeiramente, boa tarde. O São Medo vinha muito bem na competição, venceu dois grandes. Foi a partida do Botafogo contra um clube do interior a mais complicada na competição até agora? Cara, pode-se dizer que sim. E uma das que a gente fez melhor partida, acho que fora de casa. Uma das melhores partidas nossas. Eu ainda bato na tecla que a do São Paulo foi a melhor. O resultado não condiz com o que foi a partida. Mas fizemos um bom jogo. Creio que nossa equipe jogando fora de casa, eu não sei os dados, mas em posse de bola. Nossa equipe foi muito bem, trabalhou bem a bola, chegou ao ataque. E como você falou, a gente jogou contra uma grande equipe. Uma equipe que já vem há bastante tempo junto. Desde o treinador, há alguns atletas que já vêm ali do clube há bastante tempo. Eu já tive vários confrontos contra eles, jogando lá pelo Ituano. E sei da qualidade deles, principalmente jogando em casa. E eu creio que a gente fez uma boa partida. Infelizmente, não foi o resultado que a gente almejava, que eram os três pontos, era a vitória. Mas esse ponto que a gente trouxe de lá foi muito importante. Nário, o futebol do Botafogo veio amadurecendo desde o início da competição. Aquela estreia contra o Bragantino ainda insegura e depois foi perdendo os jogadores. Enfim, mas vocês conseguiram dentro de campo se superar a perda de cinco, seis titulares e encontrar uma forma de jogar bastante eficiente. Independente de jogar dentro ou fora de casa. O Botafogo tem três partidas agora dentro do campeonato dele. Linense, São Caetano e Santo André. Ou Santo André e São Caetano, invertendo a ordem. São três partidas que o Botafogo precisa de pelo menos sete pontos para consolidar a sua possibilidade de classificação para as quartas e finais. Como é que vocês estão encarando esse futuro curto? Esse futuro breve que já está batendo a porta aí? E a necessidade de somar esses pontos para se classificar? Então, sobre o início da competição, no meu ver, a dificuldade foi para praticamente todas as equipes, sem exceção. Mesmo as equipes de time grande vêm com dificuldade na competição, de entrosamento, de contusões. E isso devido ao curto calendário. Principalmente que no Botafogo o Léo teve pouco tempo de trabalho, teve pouco tempo para montar o elenco. E creio que ele acertou. Acertou porque vem dando resultado. Todo mundo está vendo. E a evolução partiu do trabalho. O trabalho que o Léo vem fazendo no dia a dia. O trabalho que a nossa equipe está entendendo. O que o Léo está passando, o que o Léo precisa e o Léo quer. A gente está entendendo. E com muito esforço de todos. Isso a gente está vendo dentro de campo. Tanto dentro de casa, como fora, como você falou. E sabemos que temos três decisões. Encarar como se fosse uma final a cada jogo. Sabemos que dentro de casa a gente tem que se impor. Tem que jogar. Tem que agredir o adversário. Sabemos que temos que conseguir os três pontos aí. Para ir para duas partidas fora de casa aí. Mais tranquilo. O Nélio, pegando esse gancho de vocês conseguirem ir se formatando. Apesar de todos esses problemas aí. E o Condé não conseguir repetir uma escalação. Em nenhuma rodada. E a ausência do Plínio. O Condé vai ser obrigado a mexer pela primeira vez na zaga. E aí ele tem Léo Gregório. Que é novo ainda. Disputou a Copinha esse ano. Tem Júlio Vaz. Caio Juan. Que é mais experiente talvez entre esse trio. E ele ainda tem a opção. Dependendo do que ele for montar. Do Carlos Henrique. Que também joga como zagueiro. Quem desses três de repente faria uma boa dupla com você. De acordo com as características do trabalho. Que você vem observando deles. E do que você tinha aí com o Plínio. É. Preparado todos eles estão. Eu acho que se o Léo fechar o olho ali. Escolher qualquer um deles ali. Eu tenho certeza que vai dar conta do recado. Tenho certeza que pelo que vem mostrando no dia a dia. Pelo que vem mostrando nos amistosos. Eu acho que qualquer um ali que entrar vai dar conta do recado. E a ausência do Plínio a gente lamenta. Que é um excelente jogador. Vem fazendo uma grande competição. A gente sabe que vai fazer muita falta para a gente. Mas como eu falei. Quem o professor optar ali de jogar no lugar dele. Vai entrar e vai dar conta do recado. Para fechar da minha parte. Essa lacuna. Essa vaga que se abre. É pelo lado esquerdo das vagas. Você joga pelo lado direito. Se sente melhor pelo lado direito. Carlos Henrique também pelo lado direito. Um dos dois vai ter que se adaptar. A jogar. Mesmo sem ser canhoto. Por esse lado esquerdo. E aí. Vai ser no Paroímpa. Você como mais experiente. Vai assumir a bronca. Como é que vai ser? Não. O que eu puder ajudar. Eu estou disposto a ajudar. Independente dos lados. Nos últimos anos. Principalmente pelo Ituano. Três temporadas. Joguei pelo lado esquerdo. E estou disposto a ajudar. Onde o professor optar ali. Vou entrar. Vou disposto. Vou seguir firme aí. Como eu estou fazendo.